Bom dia, tarde e noite, caros espectadores do Ciência Astronomia, perdão ao nosso pequeno atraso, mas vamos que vamos, hoje é o aniversário do Carl Sagan e estamos aqui agora nesse momento com a Yara e com o Rafael. Por favor, vou passar a palavra a Yara, primeiras damas, diga quem é você, Yara. Gente, boa noite, para quem não me conhece, até porque eu apareço pouco por aqui, eu sou Yara Laís Souza, eu faço parte do projeto Ciência Astronomia, eu escrevo lá no site, na parte de Biologia e na parte de Astronomia também, e também tenho a minha página de divulgação científica pessoal, que é o Ciência em Pauta, e a gente está fazendo aí, vai fazer, primeiramente, sem o Cris, que é o Cris fazendo aula na faculdade dele, mas daqui a pouquinho ele entra para falar um pouquinho, e vamos aí falar um pouco sobre a vida e a obra do Carl Sagan, tirar algumas dúvidas que vocês possam ter aí, se colocar nas mensagens aí ao lado. E vamos que vamos. Obrigado pelo convite de vocês, Yara. É, galera. E aí, Rafael, por favor, se apresente. Oi, pessoal, eu sou o Rafael, já conhecido aqui do pessoal do Ciência e Astronomia, estou sempre por aqui na área, e hoje é um dia especial, né, a lembrança do aniversário do Carl Sagan, que se estivesse vivo, estaria completando 81 anos. Então, como nós não tivemos um hangout no sábado, né, no último sábado, nós estamos fazendo hoje, em lembrança ao Carl Sagan. É isso aí. Vamos que vamos. Aniversário do aniversário do novaiorqueno Carl Sagan, que dispensa apresentações, que nasceu 9 de novembro de 1934, longínquo 1934, né, que foi um cineasta, foi ao mesmo tempo foi escritor, foi divulgador científico, fora também ter sido um astrofísico, cosmólogo e astrobiólogo, e um astrônomo, né, que participou, fez toda a gravação da famosa série Cosmos, fora de ter escrito mais de 20 livros, né. Exatamente. Qual seria o favorito dele, hein, Rafael? Ó, o livro favorito que eu tenho, foi aquele, o primeiro que eu comecei a ler dele, o Cosmos. Mas o Cosmos, assim, conta um pouco da minha história, né, em relação a isso. Eu só conheci a série, tá, porque quando eu era criança, quando eu era garotinho, a TV Globo passava essa série, se não me engano era de sábado de manhã, domingo de manhã, eu acho que era sábado de manhã, e na época, né, minha família sempre muito humilde, muito pobre, a gente tinha uma TV preta e branca na época, e eu fui assistir, liguei num sábado de manhã, queria ver desenho, e tava passando Carl Sagan. E eu, desde criança, sempre gostei de astronomia, meu pai, sempre no que me foi, no que foi possível a ele, aliás, me ensinava alguma coisa. E o Carl Sagan falando de Marte, Marte, a sonda Viking, até então eu não sabia nada, né, e ele foi falando lá, não, essa sonda tá em Marte, e eu na minha ingenuidade até achei, ué, será que ele tá em Marte, como que é isso? Mas não, era a cena que ele tava no deserto, né, que a NASA testava, testou as Vikings no deserto, né, deserto de nevada, alguma coisa assim. Então aquilo, aquilo pra mim foi uma aula, e eu tinha o quê, uns oito anos de idade, em 1945, alguma coisa assim, e aquilo foi uma aula pra mim, assim, eu fiquei maravilhado. Eu só vim conhecer do livro, eu fui pra faculdade em 1995, que eu comecei estudando matemática na USP, e aí eu gostava muito de visitar as bibliotecas, principalmente a biblioteca de física da USP, a qual até hoje eu gosto de visitar. Mando até um abraço pro pessoal da biblioteca de física lá da USP, que sempre são muito receptivos comigo, né, também, vinte anos me aguentando, né. Aí, nisso, eu fuçando em livros de astronomia, porque eu sempre gostei, né, do assunto, eu, não, eu quero ler assunto no cosmos, porém em inglês, né. Mas diz uma coisa, quando você perguntou livros sobre estrelas, te deram sobre estrelas de Hollywood ou sobre estrelas e estrelas? Não, ali, ali na física, ali nas estrelas, né, estrelas de estrelas. E aí eu, ah, você sabe que astronomia, ah, é logo aqui, ó, tal, você pode pegar os livros aí que você quiser, tal, mesmo sendo da matemática, que na época eu cursava matemática, você faz a carteira da física e você pode pegar os livros. E o livro cosmos, né, que eu vi, estava em inglês. Mesmo assim, eu peguei, eu, sabe, assim, foi tão mágico, assim, que mesmo tendo alguns probleminhas em tradução e interpretação, bastava ter o dicionáriozinho do lado ali, fazia já uma tradução rápida e eu fiquei maravilhado. Foi, assim, fantástico. Um ano depois, eu já estava já formado, eu encontrei o livro para vender, não me lembro aonde, deve ter sido numa dessas livrarias, assim, pequenas, que hoje já não existem mais aqui em São Paulo. É, não era bem cedo, era livraria que eu comprei novinho, novinho, tá? Acho que, assim, é, das últimas edições que foram lançadas em português pela livraria Francisco Alves, alguma coisa assim. Porque hoje aqui em São Paulo só tem livrarias grandes, né, as grandes corporações aí dominam, né? Nem vou falar nada. Não dizem o nome de marcas, exatamente. Ninguém dá patrocínio aqui pra nós. Então, era uma dessas livrarias pequenas, e aí eu comprei numa tacada só o Cosmos e o Pálido Ponto Azul, que eu já tinha visto o Pálido Ponto Azul também na biblioteca. Tem os dois hoje aqui em casa, não emprestam. Pra me pedir emprestado, eu falei, não emprestam. Emprestam a mulher. Ai, que coisa. Eu sou solteiro, brincadeira, brincadeira. Não, é sério, eu não empresto, eu tô até arrependido porque eu emprestei outros livros e até hoje não me devolveram, mas não era do Carl Sagan, né? E claro, com o tempo eu fui comprando outros, outros. Eu tenho o Dragões do Éden, o Pálido Ponto Azul, né? O Dragão de Garagem, né? O Dragão de Garagem, ele usa no meio do Mundo Assombrado por Demônios. É, esse livro eu gostei também. Sim, pai, continue. É, a metáfora do Dragão na Garagem. É, exatamente. Então, é o Dragões do Éden, que fala um pouco de cérebro, essas coisas assim que eu tenho, o Mundo Assombrado pelos Demônios, sinto falta de ter o Contato e o Romance da Ciência também, né? Mas muitos desses livros, o Contato, por exemplo, eu li pela Biblioteca da Física, o Romance da Ciência, eu li pela Física também e assim por diante. né? Então foi isso, foi... comecei lá de criança assistindo o seriado e aí eu fui até, né, vários livros. Os livros em que ele foi co-autor, por exemplo, tem um livro chamado Inverno Nuclear, que ele escreveu com... É uma crítica contra a Guerra Fria, não é? Contra a Guerra Fria e contra o armamento desenfreado, né? Contra o armamento desenfreado que a gente viveu na década de 80, é isso aí, né? Então, o livro Inverno Nuclear, que tem língua portuguesa, mas esses livros eles não são mais editados, eu acho, então o que eu li tá lá na Biblioteca da Física da USP, né? Um livrinho assim, de bolso, pequenininho, Inverno Nuclear, né? Hum, meu contato com o Carl Sagan foi muito interessante. E alguém tá com o microfone aberto? Opa, eu. Pronto, tudo bem. Era eu, era eu, desculpa. Ah, que tava com o retorno, mas tudo bem. Eu comecei assistindo o Cosmos, né, como o pessoal disse aí também que na infância, né? Alguém tinha me mudado umas fitas gravadas e eu assisti algumas vezes quando era moleque. Mas eu achei muito interessante também, não entendia muito, né? Sabe como é criança, vê, mas não entendia naquela época. Mas eu me lembro quando eu tinha 20 anos, alguém que tinha me indicado um mundo assombrado pelos demônios. Eu li, gostei muito. E fui direto pro contato. Aí depois eu vi o contato, fui ver o filme também, obviamente que o livro é melhor. E só tive esses dois contatos com o Carl Sagan. Alô? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Cadê? O Rafa caiu? Eu acho que ele vai cair. Daniela? Alô? Sim, Inhara. Alô? Alô, Rafa? Oi, eu tô aqui. Qual foi o seu contato com o Carl Sagan, Inhara? O contato com o Carl Sagan foi engraçado, porque... Assim, nem todas as pessoas sabem, mas antes de eu ser divulgadora científica, um canal no YouTube, e eu gostava de falar sobre livros e filmes. Só que, tipo assim, eu postei uns dez vídeos e não gostei e apaguei tudo. Entendeu? Só que, teve um rapaz, teve um rapaz que disse que ia mandar um presente pra mim. Enfim. E ele, aqui em casa, com um filme que eu disse que eu queria, que era o filme do Freud. E eu, com o filme do Freud, viam vários DVDs do Cosmos. Como é que é? Ele deu os DVDs dos Cosmos juntos? Eu sabia que era o Carl Sagan, entendeu? Isso, ele me deu os DVDs dos Cosmos, assim, gravado, né? Reproduzido. E aí, eu pesquisei um pouquinho na internet, achei interessante e resolvi assistir. E, assim, eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada, depois eu saí pesquisando tudo deles, assim, todas as obras, encontrei os livros, achei PDF, um monte de coisa, etc. E essa foi a minha ligação com a divulgação científica, né? Que é o que eu tô fazendo hoje. E, um segundo momento interessante de contato meu com o Carl Sagan, foi no meu aniversário desse ano, que esse ano eu fiz 20 anos. E aí, postei no Facebook, na minha página, aliás, no meu perfil do Facebook, que eu queria muito, muito ganhar de aniversário o livro Cosmos. E aí, no outro dia, um rapaz colocou nas minhas mensagens que tinha o livro, e aí ele enviou o livro pra mim, o livro chegou aqui em casa, tá até aqui, ó. Ah, uau. Que lindade, ó. E aí, ele contou uma historinha, meio que de superação, acerca deste exemplar aqui, a família deste livro, que ele disse que ele morava em São Paulo, e ele era vizinho de um cara que tinha uma biblioteca em casa, e gostava muito de ciências, só que esse cara morreu, e a família dele ficou endividada, e ia se mudar pra uma casa menor, e não tinha espaço pra biblioteca dele. Então, a família dele começou a jogar todos os livros no lixo, e esse livro estava no lixo, e disse que ele passou e salvou esse livro há 15 anos atrás, entendeu? E aí, ele viu a postagem no Facebook, ele via o meu trabalho com a página, e ele falou, olha, eu acho que você é merecedora deste exemplar, e foi de uma pessoa que gostava muito de ciências, e você gosta muito de ciências também, então faça algum problema, aí caiu uma live. Então, esses, basicamente, são os meus dois contatos com o Paulo. Assisti a... o... se não me engano, 2013, 2014, assisti... algumas pessoas me perguntam o que eu acho, eu acho que não dá pra comparar, porque do primeiro Cosmos até aqui, houveram grandes mudanças na história, houveram mudanças até mesmo em questões de vídeo, né, o Cosmos está cheio de coisas gráficas legais, e o que o Carl Sagan fez era o que tinha na época, então eu acho que não tem como comparar, entendeu? Porque são épocas diferentes, tem que ter o conhecimento de uma época na nossa época... Ih, que pena, ela caiu. Ih, ela caiu. Bom... Ela caiu. Eu tô olhando aqui os comentários... Tava cortando, né, o som. Tava cortando dela, mas eu tô olhando aqui os comentários, aí vai começar a briga... No YouTube, hein? É, no YouTube... Ah, vou até por lá, tem que... vai começar talvez briguinha aqui de ateu, religioso... Aí, eu não vou nem falar nem que eu sou ateu, nem que eu sou religioso, eu prefiro deixar isso quieto. Não sei você, tô perguntando, quem de vocês é religioso? É, deixa pra lá. É, deixa pra lá. É... Perguntando se a gente acredita em vida fora da Terra, é, isso não importa. Vida inteligente. Se a gente acredita em vida em outros planetas, em vida inteligente. Quer começar, Rafael? Ai, olha... Eu vou falar um pouco do que o Carl Sagan dizia. É, exatamente, exatamente. O Carl Sagan, ele dizia o seguinte, ele tinha uma frase muito bonita, que ele falava o seguinte, um universo tão vasto, né, tão enorme, né, em vastidão e tempo, né, você acreditar que só houvesse vida aqui no planeta Terra seria um grande desperdício de espaço, né, em todo esse universo. Espera de tempo. É, pois é, então ele, eu gosto muito disso, assim, que ele falava. E de fato, uma coisa que o Sagan até citava em astrobiologia é o seguinte, nós somos vida baseada em carbono, né, nós aqui da Terra, toda vida que nós conhecemos, ela é baseada em carbono. E ele falava, carbono tem muito aí pelo universo, pode ser que existe em alguns outros lugares, isso, vida. E vida não é necessariamente vida inteligente. O que que você define como vida inteligente? Em princípio, é aquela que você, é uma forma de vida que vai manusear, que vai, como é que eu posso dizer, que vai modificar o ambiente em que vive, de forma otimizada, alguma coisa assim. Bom, otimizada eu não sei se os seres humanos estão consumindo a Terra de forma otimizada, né. Mas, o que acontece é o seguinte, vida, o universo, deve ter sim, deve ter uma forma de bactéria, uma micro, né, uma microbiologia. Pode ser que tenha, até em Marte pode ser que tenha uma bactéria ainda. Marte? Em Europa, em Célados. Oi, é que como você caiu, a gente tá respondendo uma pergunta aqui, né, que mandaram para Pessoal do chat sobre vida fora da Terra. Ah, então, o Carl Sagan dizia isso, que a vida, né, ela pode existir sim, mas assim, existe vida inteligente? Pode ser que exista, e a gente ainda não detectou, vai saber. No livro do Cosmos, ele comenta sobre isso, nos capítulos finais, vai saber se quando uma civilização chega numa espécie de limite tecnológico, ela não se auto-comumou a Terra, a nossa civilização, eu não sei hoje, hoje a geopolítica é um pouco diferente, mas nos anos 60, né, 50, 60, quando teve a crise dos mísseis de Cuba... Ih, aquela época era brinquedo mal, né? É, que a União Soviética instalou uma base de mísseis ali, e os Estados Unidos instalou uma base de mísseis na Turquia. Turquia. Então era assim, era 15 minutos para alcançar a capital um do outro, né, então foi tenso ali, foi o Kennedy e o Khrushchev, foi um ranger de dentes ali, né, que alguém teve que ceder, e nesse caso quem cedeu foi o Khrushchev, né, não, eu tiro os meus mísseis, mas você tem que tirar também da Turquia. E aí o Kennedy voltou atrás, não, a gente tira os mísseis. Mas ali a gente esteve muito perto da destruição total da humanidade. E tem tipo aquele relógio do dia, que quando chegar a meia-noite vai destruir, a gente chegou a dois minutos e a meia-noite. É, é um relógio, digamos assim, uma associação de físicos, químicos, cientistas em geral, e eles falam, né, quanto mais próximo da meia-noite está, mais próximo a gente está de uma destruição em massa de guerra nuclear, né, guerra nuclear. O Khrushchev sempre foi preocupado com isso, então essa coisa da existência de vida inteligente fora da Terra, ele comenta no fim do cosmos isso. Será que a vida inteligente não chega num limite que seria o seguinte, olha, chegou aqui a gente vai se autodestruir, não tem como. por razões, sei lá, no nosso caso aqui, políticas econômicas, sociais, essas coisas assim. Ecológicas. Ecológicas, exatamente. Olha, outra coisa, né, nos anos 80 o Carl Sagan já falava da ecologia, né, do quanto a gente continua... É, um dos pioneiros. Um dos pioneiros, exatamente. Olha o Christian chegando aí. Olha quem chegou, ei, olha o Christian. Alô, Christian? Alô, Christian? Cris? Boa noite, Cris. Cris. Olha ele. Cris. Cadê ele? Eu não estou vendo. Eu estou. Não, é. Camisa preta. Está de camisa preta. Está no mudo agora, a imagem congelou. E ele saiu. Ele saiu. Olha só, gente. Teve uma pergunta bem pertinente aqui nas mensagens. É sobre o Carl Sagan achar de vida após a morte e etc, que ele falou isso. Ah, sim. Em um breve momento do cosmos. O que ele basicamente disse, em um momento bem breve mesmo de cosmos, é que quando nós morremos, partes de nós viram outras coisas. Entendeu? A gente sabe que é todo um processo de decomposição do corpo, que serve de base para, enfim, para a terra, para micro-organismos. Nós fomos feitos por vários tipos de átomos, esses átomos. Enfim, nós viramos vários tipos de coisas. Então, o que ele quis falar basicamente foi isso sobre vida após a morte. Ele fala sobre vida após a morte no livro Bilhões e Bilhões, né? Ele faz uma comparação da vida das estrelas com a vida do ser humano. Exatamente. E aí ele diz assim, ah, nós viemos das estrelas e é como se a gente volte. Entendeu? Porque os átomos saem, etc. Acho que quem pode explicar isso melhor é ou o Cree ou o Rafa Elétrico, né? A conexão dessa área. Mas é basicamente isso. Foi isso que ele quis dizer. Não que ele acreditasse que a gente reencarna, etc. Não foi isso que ele quis dizer. É a mesma coisa se você for enterrado no seu corpo com uma árvore em cima. As energias do seu corpo todo vão para tudo para a árvore, né? O adubo. Você vira adubo. Foi algo que eu usei, inclusive, Daniel, para explicar para o meu irmão quando a gente perdeu o nosso animal de estimação. Eu enterrei ele no pé da nossa árvore que nós temos aqui em casa, né? Ele era o quê? Ele era o quê? Qual animal era? Era um hamster. Era um hamster. E aí ele gostava muito daquele hamster. Meu Deus do céu, ele gostava demais. Oi Cris. Tudo bem, Cris? Oi Cris. Oi Cris. Tá bem baixinho, óbvio. E agora é? Agora tá legal. Agora melhorou. Agora tá bom. Boa noite, boa noite. Pois é, então... Seja bem-vindo ao Hangout do Centro de Astronomia, Cris. Valeu, é uma honra estar participando desse Hangout. É a minha primeira vez, eu não conhecia até antes o Hangout, mas tô curtindo. Seja bem-vindo. É um presente, Cris. É um presente, Cris. Eu tenho 20 anos de engenharia química, fundador do projeto Ciência e Astronomia. E o projeto, basicamente, foi por conta do Carl Sagan, porque eu tava na minha sexta série e eu conheci uma série chamada Cosmos, do Carl Sagan. E depois que eu vi essa série, foi uma coisa assim que me fez olhar completamente de uma forma de universo. Começar a se fazer perguntas, né? Olhar não só a escala microscópica, mas macroscópica. Então, foi através do Sagan e de várias de suas obras que me fizeram instingar, divulgar a ciência aí há sete anos. Bacana, bacana. Eu acho que muita gente começou pela série Cosmos. Muita gente, muita gente. Você vê realmente um poder de mídia enorme, né? Muito grande. É, televisionada pela... Muitas pessoas comentaram. Muitas pessoas comentaram. Muitas pessoas comentaram. Muitas pessoas comentaram. É, assim como agora. Exatamente. Assim como agora, eu acho que essa série do Neil deGrasse Tyson, né? Eu acho que muita garotada aí também se sentiu motivada, né? Até porque é o seguinte, uma coisa, até a Yara comentou, né? Não dá pra dizer qual é o melhor. Isso não existe, né? A série do Neil deGrasse Tyson e a série do Carl Sagan. Qual é a melhor? Não dá pra avaliar. Primeiro porque, de lá pra cá, tem novas descobertas, certo? Muitas novas descobertas na área da astronomia. Tanto que a própria série Cosmos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, parece, passou por um update. Ela foi relançada e tinha a extensão Cosmos update, né? Ah, sim, que depois eles explicavam melhoria, descobertas novas, né? Exatamente. Numa dessas, num desses updates, o Seiko falou assim, muito motivado, sobre Titã. E ele falou, olha, ele mostrou uma ampolinha, né? Com um pozinho lá dentro, um pozinho escurecido. Ele falou, olha, nós no laboratório de ciências atmosféricas aqui da NASA, essas coisas assim, nós simulamos a atmosfera de Titã e obtivemos essa substância, o Tólin. O Tólin deve cair do céu e ter um ciclo, né, de Tólin, assim como nós temos um ciclo da água na Terra, deve ter um ciclo de metano, um ciclo de Tólin na atmosfera de Titã. E ele ali, muito motivado. Então, a série Cosmos tem a original, tem a original update, que foi no começo dos anos 90, e a de agora, do Neil deGrasse Tyson, né, que é a mais recente. E como a Yara comentou, não dá pra dizer quem é a melhor, porque nós tivemos muitas novas descobertas na área da astronomia. E outra coisa que é muito importante a gente citar também, a forma de linguagem mudou. Mudou no seguinte sentido, a forma de linguagem do Cosmos original é uma. A do Neil deGrasse Tyson é outra, porque agora você tem novas mídias, você tem celular, você tem internet, você tem o auxílio da computação gráfica pra fazer animações, coisa que não existia lá no Cosmos original. Eles fizeram as animações das galáxias em vidro pintado. Ficou muito interessante, né? Exatamente. Hoje é uma simulação que você faz pro computador, né? Mas, eu digo assim, o primeiro Cosmos, assim, eu acho que ele foi muito também técnico, né? Você falou, cineasta, né? O Sagan de fato foi um produtor ali tremendo. Mas, principalmente ali, no primeiro Cosmos, eu acho que teve muita influência da mulher dele, a Andrew Yang. Porque ela trabalhava com televisão, essas coisas assim. Então, teve muita influência dela. Eu vejo esse do Neil deGrasse Tyson, assim, muito da influência da Andrew Yang. Muito, mas muito mesmo. Né? É uma linguagem de mídia. Ela é a viúva do Carl Sagan, não é? É a viúva do Carl Sagan, exatamente. O Carl Sagan teve três mulheres, né? Vou falar aqui quanto a nossa fofoca aqui. Né? Aniversário dele, vamos falar aqui. O Carl Sagan teve três mulheres, né? Ele teve três mulheres. Ah, primeiro eu esqueci o nome. Esqueci mesmo. Era uma bióloga, não era? Era uma bióloga, exatamente. Já falecida. Que é a mãe do Dorian Sagan, né? É a mãe do Dorian Sagan. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o nome das mulheres dele. Aqui, vida pessoal, papapá, vida privada. Lynn Margulis, tá aqui. Achei, Lynn Margulis. Que é a mãe do Dorian Sagan. Deve estar na revista Caras. Caras do espaço. A Lynn Margulis já faleceu, infelizmente. Ela faleceu, acho que já tem uns cinco anos já. Um pouco mais que isso. Depois, a segunda esposa dele foi uma artista plástica. A Linda Salzman Sagan. E a Linda Salzman, eles viveram juntos até a época da criação do disco da Voyager. Para quem não sabe, o Sagan foi importantíssimo para a criação do disco da Voyager. Olha, quem está nos assistindo, vou recomendar. Se você puder encontrar um livro chamado Murmúrios da Terra, é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Eu li na biblioteca de física. O Carl Sagan não escreveu esse livro sozinho. Ele escreveu o capítulo inicial e o capítulo final. O meio do caminho foi criado por toda a equipe que ele selecionou para construir o disco da Voyager. Nessa equipe está a Linda Salzman Sagan, que é a mulher dele, na época, né? A mulher dele. Exatamente. Tá o Frank Drake, que é o cara que nada mais nada menos criou a equação de Drake, aquela da possibilidade de existência de seres inteligentes fora da Terra, de civilizações, a equação de Drake. Ah, mas é uma equação cheia de chute, mas é uma quantificação. Pode ser cheia de chute, mas é uma equação, é uma quantificação. Então tá, Linda Salzman Sagan, Frank Drake, tá um cara chamado Timothy Ferris, que é um músico, alguma coisa assim. E tá, que também participou da construção do disco da Voyager. E foi aí, durante a construção, a criação do disco da Voyager, que o Sagan conheceu a Andruyan e se apaixonou perdidamente por ela. No livro, se não me engano, Um Mundo Assombrado pelos Demônios, ou Bilhões e Bilhões, alguma coisa assim, ele cita a forma como ele conheceu a mulher dele, a Andruyan, como ele se apaixonou perdidamente. E dizem que foi perdidamente mesmo, quando acabou o projeto do disco das Voyagers, né, da NASA, ele chegou pra Linda e falou, olha, vou embora com a Andruyan, né. Foi um amor que foi o amor dele até o final da vida, né, com quem ele teve, se não me engano, dois filhos, um casal de filhos ou três filhos, alguma coisa assim. Parece que com a Lynn Margulies ele teve um só, que é o Dorian, Dorian Sagan, e com a Linda Salsman, se não me engano, ele teve um filho que é o Nick Sagan, que hoje é roteirista, né, trabalha em Hollywood, essas coisas assim. Então, né, nossa, mas a gente pensa que o cara é cientista, só teve uma mulher, só, teve uma, não, ele teve uma vida conjugal. É, cientista também é humano. Exatamente. Também que a sua vida social também não é esse porcento, né. É, entendeu? Então ele também, né, separou, casou de novo, né, reconstruiu a vida, mas pelo que me contam, assim, pelo que eu já ouvi falar, ele sempre teve ótimas relações com as ex-mulheres dele, né, nunca foi separação litigiosa, foi simplesmente, não, olha, não dá mais, cada um segue seu caminho, tá jóia, e acabou. Então, eu recomendo, pessoal, Murmúrios na Terra, é um dos livros, assim, o Sagan, o Carl Sagan, não escreveu ele sozinho, tá, mas, meu, imagina, um livro escrito por toda uma equipe dessas, né, tem, assim, não é mais editado, não é mais editado em língua portuguesa, tá, mas procurem algum sebo, alguma coisa assim, deve ter na internet em inglês, tá, e, o disco da Voyager também, quem puder ouvir, ouça, porque tem, tem, acho que tem até site da NASA com o conteúdo, não sei, tem. Tem uma, tem uma, a conta no som de cloud da NASA, tem os dois discos, as músicas, os dois discos são iguais, os dois discos, os dois são iguais, né, da Voyager 1 e da Voyager 2, o que tem é que é o seguinte, tem, como é que é, é, cumprimentos em vários idiomas, tem som das baleias, tem vários, som de vulcão, essas coisas assim, são de criança chorando, criança chorando, né, assim, é, muito bonito, e, claro, as músicas, né, músicas de vários lugares, assim, de várias culturas, do Peru, da China, de pão, eu não sei, eu não sei se tem música brasileira. Não, não tem. Me falaram que botaram em mim esse brinquedo lá, hein. Não, as músicas são dos anos 70, assim, e são músicas mais tradicionais, né, de bom gosto, né, pelo menos. Que representasse a cultura do país, né, música folclórica. Algumas, assim, tem uma música bulgara, né, que eu conheço, uma música da Índia, também, que é um raga, né, e, e é isso, dizem que o Sagan, não, Elvis Presley não tem, mas tem Chuck Berry, Johnny B. Goode. Ah, sim. Johnny B. Goode tá no disco, exato, tá nos dois discos da Voyager. Dizem que o Sagan tentou, imagina isso, né, o Sagan ligando pra John Lennon, pra Him Star, Paul McCartney e George Harrison, o cara telefonando pros quatro Beatles, quem é o Sagan? Putz, né, o Paul McCartney conta isso, que ele não acreditava, mas, Carl Sagan, é, sou eu mesmo, da NASA, que na época ele ainda não tinha feito Cosmos, mas, assim, nos Estados Unidos ele já era famoso, né, então o Paul McCartney conta isso, que ele ficou impressionado. O que o Carl Sagan da NASA fez comigo? Enfim, quando eles estavam montando o disco da Voyager, o Sagan ligou pros quatro, pra perguntar se podia botar a música Here Come Sun no disco da Voyager, né, nos dois discos. Só que aí todos os Beatles falaram, olha, infelizmente, por motivos contratuais, a música não pertence a nós, é da gravadora. Então você liga pra gravadora lá em Londres, se eles falarem sim, a NASA pode usar a música, tudo bem, se eles falarem não, não. Então o Sagan pacientemente ligou lá pra gravadora, o que eu não lembro qual que era, os Beatlemaníacos que me perdoem, mas eu não lembro. E a gravadora, infelizmente, disse não, né, falou, não, não vai ter, não pode ter essa música aí. Eles têm medo que os extraterrestres copiem, entendeu, façam pirataria com a música. Vai saber o que eles pensavam, né. Então, assim, no livro, no livro, o Murmúrios da Terra, ele conta os problemas que teve, aquele dia, do casal, né, um jovem casal, onde a mulher estava grávida, não podia botar nu, porque a NASA, não, porque nós temos deputados aí, congressmen, né, dos Estados Unidos, que são de tal religião, e se eles veem isso... É boicada religiosa, né. É boicada religiosa, né. É boicada religiosa, gente, né. Então, aí, o Sagan teve que, muito chateado, botar pé no freio em algumas coisas, né. Uma foi a da música Reconnaissance, e outra foi a do casal nu, né, que deveria aparecer nas fotos, porque os discos da Voyager também levam fotos. Os caras conseguiram achar um processo de, dando um disco tipo LP, você consegue montar uma foto. Tá, não me pergunte como, porque o livro não detalha isso, mas existe. Era um tipo, ele fala que é um gravador Roneywell, de disco de imagem, alguma coisa assim. Igreja, só uma mecânica, não deveria, mecânica no... Pode ser, eu não sei. No formato digital, né. Não, não era CD, não era digital nada, era alguma coisa mecânica, eletromecânica. Então, era isso, esse livro é um dos trabalhos que, mesmo o Sagan não tendo escrito tudo, eu achei um dos mais lindos, assim, um dos mais fantásticos. Cara, uma coisa que eu achei engraçado, eu me lembro quando eu era criança, saiu o filme Contato, e eu ficava com medo de assistir. Eu era muito criança, eu tinha medo de assistir. Aí depois, quando eu já tinha meus 20, 21 anos, que eu fui e dei o livro e o contato, eu achei fantástico, pra depois ver o filme, foi fantástico. Mas me deu um medo naquela época. Nossa, se você era criança, quando viu o Contato, imagina eu, então. Eu tô me sentindo velhão, porque eu já tava na faculdade na época do Contato. É, o filme saiu em 97, não foi? É, eu tava no segundo ano. É, eu tinha 8 anos. E eu tava no segundo ano de engenharia. Porque foi assim, em 95, eu entrei em matemática, tá. Aí, em 96, é que eu fui fazer engenharia na Poli, né. Aí, claro, quando eu fui pra engenharia, aí não dava mais tanto tempo de ficar lendo os livros do Carl Sagan na biblioteca. Mas, enquanto eu estudava matemática, nossa, eu lia pra caramba, muitos livros, muitos livros. É, até bom pra relaxar um pouco a cabeça dos números. Exatamente, exatamente. E também tem aquela história que o Neil deGrasse Tyson conheceu o Carl Sagan no ponto de ônibus. Não, ele... Qual é a história? Não, o outro que eu tô contando. Ah, sim, sim. É, na verdade, não foi o que ele conheceu no ponto de ônibus, né. Ele, o Neil deGrasse Tyson, ele sempre foi um garoto assinado a estudar astronomia, né. É um amor que veio desde quando ele era criança. Então, ele escreveu pro Carl Sagan, o Carl Sagan convidou, venha pra minha casa. Se não me engano, o Carl Sagan morava numa cidade chamada Ítaca, né. Não lembro o estado americano, mas é uma cidade onde fica a Universidade de Cornell, que foi onde ele foi professor, né, onde ele atuou. Então, é próximo a Nova York, se não me engano, relativamente próximo a Nova York. E o Neil deGrasse Tyson, assim, um jovenzinho, eu acho que devia ter uns 14 anos, alguma coisa assim. Passou o dia na casa do Sagan, conversando sobre astronomia, né. É, recebeu seu herói lá, né. Você com 15 anos, ser recebido pelo Marcelo Glazer no Brasil, por exemplo. Exatamente, bem isso, né. Seria bem isso. Eu até conto, vou contar aqui uma coisa. Hum, diga aí. O Neil, ele foi quase apadrinhado pelo Carl Sagan. Eu não sei ter contato com ele depois desse dia especial, desse dia super especial. de detalhe, mas na série do Novo Cosmos, né, ele mostra a agenda dele assinada pelo Carl Sagan. Ele escrevia para o futuro grande astrônomo o Neil deGrasse Tyson. Ele profetilou a vida do Neil, que ia ser um grande astrônomo. E eu acho que é a parte mais emocionante da série toda. Também acho, também acho. Aí, vou contar uma coisa para o pessoal minha, né, porque é o seguinte, a coisa assim de internet, ter e-mail, começou a ganhar força, pelo menos na USP, a partir de 97. Tá certo? Eu lembro que em 97 eu fui na sala de computação da USP, fui até com um amigo meu, ele não era da USP, mas ele foi lá, porque eu fui apresentar lá e ele foi me ajudar a montar meu e-mail, olha só. Eu era tão bobinho com essas coisas que eu não sabia. Como é que eu faço um e-mail? Não, eu vou lá e eu te explico. Aí, claro, ele veio, a gente mostrei para ele lá as instalações e tal. Não, agora vamos lá, me explica aqui. Aí ele me explicou, ó, vamos entrar no Yahoo lá, na época, né, era o único, praticamente o único que tinha. E fizemos um e-mail lá, né, que nem existe mais esse e-mail, eu já apaguei, infelizmente. E aí ele me perguntou, pronto, seu e-mail está pronto aí, para quem que você vai mandar seu primeiro e-mail? Aí eu falei, pô, Léo, que o nome dele era Léo, né, o calcinho, cara, eu mandava para ele, mas infelizmente já era 1997 e ele já tinha falecido. Tinha dois anos na época, já. Eu me lembro, é, eu me lembro muito bem que em dezembro, né, 20 de dezembro de 1996, a gente assistindo o telejornal do meio-dia em casa, né, da TV Cultura aqui de São Paulo, aí falou da morte do Carl Sagan, eu fiquei assim, sem chão, sem, sabe, fiquei mesmo abalado, mas extremamente abalado mesmo. Mas alguém em casa entendeu isso fora você, ou...? Não, não, em casa não, ninguém entendeu, infelizmente ninguém. Meu irmão na época era muito garoto também, tá, então eu fiquei muito, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste mesmo, muito, muito triste com aquilo e pensei, nossa, o meu maior sonho que seria conhecê-lo, né, embora eu não soubesse para onde mandar carta, porque na época ainda se escreviam cartas, não tinha e-mail, né, eu telefonar para o cara, eu nem sabia como começar, onde encontrar o... É que nem hoje tem o Skype, né, que eu, por exemplo, estou do outro lado do mundo, estamos falando agora pela internet, eu estou a quatro fuso-horários de vocês. Pois é. A seis no caso da Yara. É, então não tinha, não tinha como, não tinha, eram outros tempos, né, infelizmente. Eu fico pensando, eu fico pensando que o Sagan não tivesse falecido em 96, vamos supor assim, um exercício do pensamento, tá. Foi 81 anos atualmente. Vamos supor que ele sobrevivesse ao câncer, que era um câncer raro que ele teve. Não era leucemia? É mielodisplasia, né, mais especificamente era mielodisplasia. Ele chegou a fazer um transplante de medula óssea, medula da irmã dele, né, eu acho que ela está viva até hoje, a Cari, acho que é Carina Sagan, alguma coisa assim. Se ele estivesse vivo, eu tenho certeza, primeiro, ele ia pirar nessas descobertas que foram feitas em Marte, em Europa. Ele ia receber teu e-mail. Ia receber meu e-mail. Ele ia vir participar do nosso Hangout, né. Opa! Vou mandar o link pra ele participar agora, Tomer. O Rafa. Fale, Ara. Diga. E, Rafa, você acha que, assim, fazendo exercimental se ele tivesse vivo, você acha que ele iria condenar o Neil sobre Plutão, ou você acha que ele iria levar na boa, assim, depois jogar na cara dele, entendeu? Tudo o que aconteceu envolvendo o Plutão esse ano? Como é que é? Não, se ele ia jogar na cara do Neil deGrasse Tyson, né, ah, você rebaixou o Plutão, né? Não é isso? É como se fosse ele que rebaixou o Plutão. Não, eu acho que o Seiya, ele com certeza participaria das reuniões da IAU, onde isso foi... A IAU é a União Astronômica Internacional, viu, gente? E eu acho que, de certa forma, ele até concordaria com esse rebaixamento de Plutão por algumas questões aí de gravidade, né, os quesitos que contou no prêmio. É, devido aos quesitos, exatamente, que são argumentos muito pesados pro lado de rebaixar ele, exatamente. Exatamente. Mas Plutão agora foi descoberta tantas coisas, tem montanha, tem geleira, tem uma atmosferazinha pequenininha, mas tem, não sei o quê. Mas isso a gente também descobre nas luas de Saturno, de Júpiter. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, é, eu acho que essa coisa do rebaixamento, Carl Sagan concordaria, mas certamente ele estaria maravilhado com essas descobertas. E principalmente, eu acho... Da água em Marte. Água em Marte, os hidrocarbonetos de Titã, né, porque a Huygens, né, a Huygens desceu e pousou em Titã, tirou foto. Eu tenho certeza, o Carl Sagan, eu acho que se ele visse essa coisa da internet funcionando, e o quanto tem hangouts, porque nós não somos os únicos, né, pelo mundo afora tem muita gente que faz hangouts de astronomia, tá? E de todos os outros assuntos, meu irmão. Também, exatamente. E hangouts de astronomia, astronomia amadora, né, porque pela internet essas coisas passam divulgadas, né, sites que fazem divulgação científica, astronomia amadora... Eu acho que ele ia ficar mais de louco, é com o site que divulgam, é, pseudociência. Com certeza. Ele ia ficar... Eu acho que ele ia ficar... Peraí, olha. Ele ia ficar louco da vida com essas coisas, né, porque já no livro do O Mundo Assombrado Pelos Demônios, ele comenta sobre a pseudociência, né? Ele totalmente ataca a pseudociência com muita coisa, com toda razão, né? Com toda razão, exatamente. Né? É, tá calepal, Carl Sagan. Ele ia ficar... É uma arara, ia ser interessante. Eu vejo os vídeos dele, tacando mais atualmente. Eu acho que um ponto interessante, um ponto interessante pra gente salientar também, era o fato do Carl Sagan estar tão ligado e ter uma opinião que ia além de questões científicas, né? A gente viu, quem leu aí Bilhões e Bilhões, que é um livro posto do Carl Sagan, que é uma organização da viúva dele, que é a Anne Ryan, que é uma das produtoras da série que teve o New Degrees, ela organizou esse livro com os melhores artigos que ele tinha publicado em jornal, revista, etc., sobre diversos assuntos. E na época dele, ele já falava sobre legalização da maconha, né? E isso é uma coisa, assim, que você lendo, você lendo e tentando contextualizar pro nosso século, pro nosso período, você vê que ainda continua atual. E fora isso... Ele era uma pessoa avançada pra sua época, né? Eu tava até respondendo... Isso, eu tava respondendo pros meninos aí, que estavam perguntando no bate-papo, eu disse cara, eu adoro a parte em que ele fala sobre as exponenciais, porque eu lembro que eu tava, eu li Bilhões e Bilhões, eu tava no ensino médio, e o professor tava passando algo mais ou menos sobre isso. E me ajudou, inclusive, a entender um pouco mais do conteúdo que ele tava ministrando sobre as exponenciais em sala. E, assim, ele brinca com esse assunto que pode parecer muito difícil, mas ele faz, assim, uma brincadeira, entendeu? Ele coloca vários exemplos, é uma parte superior. E mostra que ele era alguém que tava muito à frente do tempo dele, né? Por ele ver ideias tão consideradas radicais, ele fala sobre meio ambiente também, em um dos artigos, na época em que Cosmos foi herido com ele, nos anos 80, a mídia massacrou ele, por ele ter dito algumas coisas sobre até mesmo a própria questão de vida após a morte, e sobre ateísmo, etc. Então ele foi um cara que foi muito perseguido também pela mídia, né? Ele foi massacrado. Ele falou mais sobre o ceticismo, né? Mais do que o ateísmo, ele falou mais sobre o ceticismo, né? Isso. Ele comenta muito sobre o ceticismo, né? Aquela coisa que muitas vezes a gente encontra por aí, quem segue pseudociência, isso no mundo assombrado pelos demônios, ele comenta, né? Que simplesmente segue por seguir, porque não, é um conhecimento, assim, que eu acho que é o correto, não sei o que, sem duvidar dessas coisas, né? Sem, eu vou ter sido uma coisa aqui que eu vejo muito, né? O pessoal falando de cura quântica. Ah, mas o que é cura quântica? Vem a ser, como funciona, não sei o que, mas funciona mesmo. As pessoas não, as pessoas acham que só porque tem esse nome, porque tem uma pessoa que se diz que tem formação nisso, 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 e a pessoa vai falar coisa que você quer ouvir, por exemplo, não, você tem problema de saúde, é porque sua frequência natural não está acertada, você tem que acertar sua frequência com o universo, não sei o que, porque, então é um monte de patacoada aí, né? Charlatanismo mesmo, isso pra mim é charlatanismo, tá? Isso é crime. E aí, o que acontece? Vai lá e acredita, a pessoa está no desespero, né? E vai acreditar. E assim como você tem cura quântica, anestesia lá do pêndulo, essas coisas assim, tem. Inclusive fala isso, que isso acontece também nos Estados Unidos, das igrejas que prometem a cura, não sei o que, e assim por diante, não muda nada. No fim, é gente enganando gente, seja falar que é em nome de uma certa divindade, seja falar que basta botar o cristal nesta, que basta você jogar uma luz violeta na cara que vai resolver... Ele é muito divulgador do livre pensador do sexismo, né? Como a gente está falando. Pô, a pessoa que chega e fala qualquer besteira, e as pessoas acreditam, entendeu? Não, você tem que olhar e pensar, entendeu? E pensar consigo mesmo. Por exemplo, alguém mandou pra mim uma pegadinha na internet. Aqui é um cara, por exemplo, que está no banheiro, que tem várias cabines, joga uma água que o cara está dentro da cabine do banheiro, a pegadinha do Silvio Santos. Você vê que aquilo foi montado, porque o cara, tipo, as diversas pessoas que participaram da pegadinha foram sempre na mesma cabine, entendeu? Você começa a ver pontos, você percebe que aquilo ali é montado, e você não tem que levar isso só nessa parte, tem que levar isso na sua vida, né? Na hora que for pensar, antes de ler um jornal com um negócio de astrologia, não sei o que, a maioria das pessoas, ah, qual é teu signo, não sei o que lá, ascendente, não sei o que lá, mas é tudo bullshit, ok, não é só bullshit porque eu estou falando, é bullshit porque tem toda uma desconstrução por trás, que dá pra provar que é tudo como se fosse placebo. Exatamente, exatamente, bem isso mesmo. Acho que estamos chegando na nossa hora já, né, pessoal? É, já deu já uma hora de hangout, né, com esse atrasinho, né, aí já deu uma hora, mas o que o pessoal está falando no chat do YouTube aí? É se o Sol pode virar uma estrela gigante, acabar com o Mercúrio e com o nosso planeta, assim, é muito provável que isso aconteça, né? Possivelmente, o Sol um dia vai morrer, né, e pelo tamanho dele, ele vai ter, vai se transformar em uma gigante vermelha, vai ter todo um processo de evolução aí, né? É, eu acho que a gente não vai estar vivo pra ver isso, não precisa se preocupar. É, né, Márcio Caetano perguntou isso, cadê? Hum... Não, nenhuma pergunta aqui, não tô vendo. Tem mais alguma coisa pra falar agora, antes de se despedir? Yara, você também, Rafael? Bom... Oi, gente, eu não sei se eu tinha caído, mas... É... Só pra completar um pouquinho do que eu tava falando, Enfim, o Carl Sagan é um homem à frente do tempo dele, é um cara de ideias originais, não tinha o da... Isso foi o que deixou o trabalho dele mais original. Então, acho que a gente tá finalizando agora o Hangout. Agradecer mais uma vez vocês pelo convite, Agradecer ao Christian que fez o convite, Por mais que ele não esteja, Que hoje estamos representando ele. Ih, travou. Ixi... Travou. Alô, Iara. Alô, nossa, a conexão dela tá complicada, hein. Tá no melhor dos dias. É, vou fazer as minhas considerações finais. Bom, mais uma vez agradeço a todos que estão assistindo o Ciência e Astronomia, o Hangout de hoje. Foi um Hangout, assim, especial, né, fora do dia comum, que é o sábado. É uma homenagem nossa ao Carl Sagan, né, Que tantos caminhos abriu aí, né, Para as pessoas, para entenderem mais de Astronomia, Para se motivarem a estudar Astronomia e outras coisas científicas também, né. Motivou muita gente a ter um pensamento cético, como é o meu caso. E é isso, né, o Carl Sagan foi uma figura extremamente importante, né, Na minha vida e na de muita gente. Então, esse Hangout aqui foi realmente especial em relação ao aniversário dele, Que se estivesse vivo hoje, faria 81 anos, né. E agradeço, né, tanto o convite, a participação aqui, né, Sua, né, Daniel, a Yara, que mesmo subindo, caindo aí na conexão, Tá aí com a gente, junto aí no site também. E a você, que assistiu o Hangout até esse momento. É, pessoal, queria muito agradecer. Queria muito agradecer a nossos espectadores, Que são o nosso bem mais valioso aqui do Ciência e Astronomia. Que eu gostaria de agradecer a nossos participantes, A Yara, ao Rafael, ao Cris, Que foi uma relâmp... Foi relâmpicamente rápido, mas eu ia agradecer ele também. Queria dar feliz aniversário ao Carl Sagan, Seu número 81 Voltas ao Sol, que ele deu, né. Ele foi um homem importante para toda a divulgação... Exato, parabéns com você. É, parabéns, feliz aniversário, Que foi um homem importante para toda a divulgação científica, Para pensamento cético, no século XX. E vamos que vamos, e até a próxima, galera. Um abraço.